DJ Victor Tá tipo o palanço boso Esguelho do robô na raposa Eles querem pegar os perigosos Nada vai arrumar Esquece os menos apetitosos Tomaram o boizão da F8 E agora é jet luxuoso Ganhar o tomar É certo disso acontecer Tá louco, eu vou parar pra quê? Vocês não vai me achar Pode procurar Madruga é fuga na AVD Rocambola e não perceber Quero o BP Vita Só quero cash Sem cap Não existe break Mas te acelere Eles querem te atrasar Só quero cash Sem cap Não existe break Mas te acelere Colô, lou, pra lá e pra cá É certo que eles piramidam Gira, gira E é tipo pião Cês não pegarão Esquece Morra pra quê? Que não é desse escadão Tô de foguetão De abaso É o famoso trovão Foi cheque Foi cheque Hoje lá na favela Em um mandraque Vai brotar de a milhão Bruxaria vai ter de caldeirão E o bagulho pode Pra vai dar bom Hoje cês sabe Pra ser o meu bom Quem não gosta e gosta não Que o bagulho vai ser destruição Vai dar aquele jeitão Entre beco, loja e viela Te apresento e te mostro a favela Te convido Pense e pega Pega Onde café Pro leite Só as breca Tá com eles Tão pego de pés E o último Mas cê pega é comércio Então brinca Mas sempre a letra Que é pra ninguém Acaba a gata festa É que eles contaram Até dez Gritou Lá vou eu Quem foi pego Se fudeu Quem foi pego Se fudeu Fudeu É que eles contaram Até dez Gritou Lá vou eu Quem foi pego Se fudeu Quem foi pego Se fudeu Não eu O que foi isso? Olha o vulto Dá mil e duzentas cilindradas Dando sumiço E os coxinha na bota Não arrumaram nada Foi no sigilo Que eu desentoquei A tal da bucho Da carenada Bagulho sinistro E o mandracão Na marginal Dando fuga Na barca E o mochilinha Na contenção Falou pra mim Não para Mete macha Na vielinha Eu despistei Trackblazer Só roucambole E passa Lá eles procuram E caça Mas hoje a festa É da caça O opressor Vai secar o robô Vindo eu Cortar minha cilindrada Pega Não pega De gente grande Hoje é festa Na favela Eles no bobo Tá Querem não levar Minha magrela Suei tanto pra ter ela Vocês não vai levar Pega Não pega De gente grande Hoje é festa Na favela Eles no bobo Tá Querem não levar Minha magrela Suei tanto pra ter ela Vocês não vão levar Olha só Ó como Tá Hoje ele está Pique cobra Seca Querendo me tomar Minha nega Véia Edição limitada Na vizera De porrete Sai da frente Os moleque Tá vindo enrolado Na garupa Mochila Ela destrava Pega Pega Nada Tô na quebrada E amarra Vem a meia zero Llegando na viela Quero ver Pekar Fuga na madrugada Não é choque de viatura E o mochila Tá suave Porque nós pita Gira o louco Pião de doido E no final Cê sabe onde vai dar É festa na favela Eu vou brotar com ela Pra cortar e assombrar Hoje é fuga na barca Estriburraspa Tipo Ioiô Vai e volta E não pega Eu aprendi Assim tô desde menorzinho Correndo na minha favela Hoje é fuga na barca Estriburraspa Tipo Ioiô Vai e volta E não pega Eu aprendi Assim tô desde menorzinho Correndo na minha favela Correndo na minha favela Correndo na minha favela Correndo na minha favela Mas sabe que eles piramina Gira e gira E é tipo pião Cês não pega não Esquece Mal braque Que não é desse escadão Tô de foguetão Diabazo É o famoso trovão Foi cheque Foi cheque Tô de foguetão Te apresenta e te mostra a favela Te convido Pensa e pega Pega Bão de café com leite Mais breca Tá com esse Tão pego de pedra E última cê pega é comércio Então brinca mais tempo e alerta Que é pra ninguém Acabar com a sua peça É que eles contaram até 10 e tu lá É que eles contaram até 10 e tu lá